Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao meu canal TNPFAN, notícias de filme sério. Fala sobre o filme Missão Impossível. Missão Impossível, efeito de informações sobre o filme. Missão Impossível, efeito de faloche, é um filme de ação, um filme de suspense, um filme de espionagem, do eleitor em Tom Cruise. Missão Impossível, muito conhecido pela própria franquia Missão Impossível, e Hélio Gravel, conhecido como o Superman, o Homem de Aço da franquia. Mas com a vez do Superman, Liga da Justiça, Hélio Gravel, está nesse filme. Missão Impossível tem uma crítica muito ótima no site Rotomatórios, no site de crítica 97%. Muito boa a crítica para o filme Missão Impossível. E aí uma perigosa tarefa para recuperar o plutônio roubado, Ethan Ruther opta por salvar sua equipe, em vez de completar a missão. Com isso, as armas nucleares caem em mãos dos agentes atualmente qualificados, e que pertencem a uma rede mortal que deseja destruir a civilização. Agora, com o mundo em risco, Ethan e sua equipe de IMFF, são forçados a aliar-se ao destinado agente da CIA. Esse filme tem um orçamento de R$ 178 milhões, e o filme recalou R$ 691 milhões. Tom Cruise faturou o tornozelo ao tentar soltar entre dois edifícios durante a filmagem. Apesar de ficar cinco meses afastado da produção, a Paramount Pictures negou que o filme seria adiado. O nome do original do filme é Missão Impossível Fallout. Em 2021 vai ter a emissão Impossível 7, em 2021 vai ter outro filme, vai ter o Impossível 7. Vai ter a emissão Impossível 7, em 2021. Se você gostou, até a próxima. Se você for fã, se você for fã, se você for fã. Tchau. Poder de Raio Esses raios vão te derrotar 100. O que? Raios? Tuder, seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito rápido. Eu vou te acertar tudo. Seu poder é muito fraco. Meu depo. É muito da hora. Larga esse barranho, eu sou. Vai ser fraco. Sério. Você continua ainda muito fraco para um super-herói. Vou te acertar tudo. Você nunca vai me derrotar. Você nunca vai me derrotar. Irmão, você treina meus poderes. Irmão, Oscar Smith. Eu vou ser maior. Vou ser mais forte que você. Você treina meus poderes. Beijo, amigos. Vocês poderes não ficar mais forte que você, irmão, Oscar Smith. Você é um super-herói mais forte. Irmão, vou tentar te ajudar. Tá difícil. Tirar a mão na frente. Beleza, irmão, a mão na frente. Beleza, irmão, a mão na frente. Estou precisando de um roteiro para o meu filme. Tive uma ideia. Se o meu filme estivesse na floresta. Tivesse um dinossauro. Tivesse um dinossauro. Tivesse um dinossauro. Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. Combô? Tive uma balada. Troca o carro. Troca o carro. Tá tirando. Vamos começar a tirar. Tive uma disparagem. Tive uma estarela. Tive uma virada. Tive uma grossa. Cheguei na palestra Um dinossauro Que legal O meu irmão Sam Vai dar dois tiros De uma bazuca do dinossauro O meu irmão Sam Explode os dinossauros Esse é o roteiro do meu filme De sempre Oscar Smith Tchau Tchau Irmão Ou Que é uma grande Notícia Eu te falar O que é É uma notícia importante Eu vou Para o espaço sideral Espaço Eu vou ver a sideral Por um dia Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai Estar aí no espaço sideral Você Vai para o espaço sideral Virar astronauta Irmão Eu vou sair Da nave Espacial Não sai não Irmão Legal Não Tenha cuidado O que aconteceu? 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 Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair, né? Estou bem Já passou o perigo